Ah, a criança, a criança gostou de mim porque eu dormi na cama dela? Roubei essa cama, hein, criança? Roubei essa cama, meu truto. Ai, ai, que belo passeio de barco, hein, meus amigos? Meu Deus, eu sou um imbecil. Posso morrer, né, mano? Mas isso desde o início? Ora, poxa. Ai, cadê meus amigos portugueses para me darem um ouro? Ora, poxa. Rapaziada, esse vídeo foi tirado de live e nele eu tava fazendo o desafio ultra hardcore do Minecraft. Basicamente, eu criei um mundo no hardcore e com as regras de mundo de não regenerar a vida. E bom, pra explicar o que é ultra hardcore, basicamente, eu acho que vocês já entenderam, mas quando eu tomar dano, a minha vida não vai regenerar, mesmo que eu não esteja com fome. É o desafio ultra hardcore. Eu espero que vocês gostem, o objetivo é sobreviver 50 dias. Eu cheguei bem perto e, é, é, esperem pela parte 2, tá bom? Desculpa. Vocês estão prontos? Eu vou ensinar vocês a criar o melhor mapa do Minecraft, tá? Hardcore, game role, ativa aqui pro ultra hardcore ficar ativo. E o nome do mapa, você tem que colocar. Bumba, meu boi. Bumba, meu boi. Nó, é agora. É agora. É a Bumba, meu boi. Se não for Bumba, meu boi, véi, não tem como ser mais nada, tá ligado? Bumba, meu boi, é tipo Felipe Neto, tá ligado? É igual usar criativo. Inevitável. Opa, passei a mensagem errada aqui. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha quem já tá, Bumbas. Quem já tá, Bumbas, meu boi. Vamos ver, vamos ver. Será que tem mais alguma coisa? Não, peraí, peraí. Mano, eu não acredito que deu certo, véi. Eu coloquei Bumba, meu boi e veio. Nossa, que ódio. Cadê eu? Opa, vambora. Vambora que agora é hora. Ultra hardcore tá iniciado, então. Já vi que tem uma vila pra lá e tem esse navio aqui logo de início, né, mano? Basicamente, se eu tomar dano, acabou. Eu tomei dano e não regenera mais, né? Nossa, eu tenho que tomar cuidado com dano de afogamento, né? Se bem que esse barco tá metade pra fora, então. Ai, que beleza. Eu tô indo logo pra uma vila cheia de esmeralda, mano. Como que faz pra ficar mais certo do que isso? É impossível, velho. Eu acho que eu estou com sorte. Bumba, meu boi. Bumba, meu boi. Eu falei, galera. Vocês têm que acreditar no Bumba, meu boi, porra. Oh, tesourinho. Tesourinho. É o Kiko. Tesouro. Táticas de nerd pra pegar o baú. Se não for aqui... Se não for aqui... Não é aqui, hein, galera. Falei que não era aqui, pessoal. Falei que não era aqui, pessoal. É esse daqui. É pra ser este daqui, tá ligado? Agora se é... Pera... Opa! 909! Achamos! Let's go! Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Aê, família. Vambora. Agora tira esses bagulho aqui. Ihu! Simbora, simbora. Primeiro objetivo concluído. Roubamos o navio pirata. Agora vamos pegar umas caninhas aqui pra gente fazer uma cachaça. Tô brincando. Livros. Tá bom? Uepa! Ratinho. Rapaz! Gostaram? Eu faço o pack de efeitos sonoros inteiro do ratinho. Vou deixar esse mapa aqui do tesouro pra algum bobão que vai pegar. Aí o cara vai achar que vai ter um tesouro, mas não vai ter porque eu já peguei. Tá, eu só tenho que torcer pra esse daqui ter o da poção e o da flecha. O da flecha também era um bom pra eu ter, tá ligado? O pior é que não dá pra craftar o item de trabalho, né? Tipo assim, eu não posso craftar aquela flatting table pra ele virar um villager arqueiro, né? Opa! Ferreiro! Mas não é esse daqui que eu preciso, eu acho. Acho que não é o ferreiro. É o cara das armaduras, tá ligado? Eu acho que é um cara especial das armaduras. Mano, eu tenho cinco maçãs e eu tenho ouro. Já já eu posso fazer maçã dourada. E aí finalmente eu vou poder recuperar a vida. Eu nem testei, né, velho? Deixa eu testar aqui pra ver se tá funcionando. Opa, eu sempre esqueço que é quatro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tá funcionando. Pera aí, deixa eu comer aqui. Tá, não tá regenerando, então tá funcionando. Cara, eu realmente só precisava do maluco da flecha, velho. Mas não tem aqui. Não é aquele lá não, né? Não, é aquele lá do livro. Eu só preciso de maçã dourada, velho, pra ficar mais confiante. Agora tá difícil de confiar em mim mesmo, porque eu não tenho nada, tá ligado? Só tô na cara e na coragem. Mano, eu acho que não é uma boa ficar andando agora de noite. Ah, eu vou lá dormir, eu vou voltar pra dormir. Corre, corre. Por que eu não peguei uma cama, velho? Eu sou muito burro. Eu não penso antes de jogar, né? Pera aí, pera aí, criança. Dormindo. Ah, a criança gostou de mim porque eu dormi na cama dela? Roubei essa cama, hein, criança? Roubei essa cama, meu truto. Eu vou correr por aí, pelo mapa, pra ver se eu acho outra vila. Vou roubar o sino, será que eles ficam por... Tá, vamos ver se a gente não consegue encontrar nada. Era bom eu tentar encontrar uma vila de novo, só que com os bichos que eu preciso, né? Mas já tá sendo... Já foi bom esse mapa, mano. Eu já tô cheio de maçã, cheio de ouro, cheio de ferro. Me dá não me falta. Ai, velho, tô ficando com sono já. Preciso de um cafecito, mano. Que passa, meu amigo? Meu amigo argentino. Eu tomei dano de novo, cara! Eu sou burro, mano! Meu Deus! Eu sou um imbecil. Eu sou um imbecil, mano. Que passa, cabrón? Preciso logo das minhas maçãs douradas, hein? Para, pá, pá, pá. Ó, se eu encontrar mais uma vila, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar muita madeira. Vou fazer aquele esquema de ficar trocando com o villager, tá ligado? Para pegar os olhos. Pegar os olhos e poção também, né? Porque além de ir para o The End, como eu já disse, eu quero ir bem para o The End. Então não adianta eu só ter as poções. Quer dizer, não adianta eu só ter o olho do Enderman, né? Bolesim de barco em busca de uma vila. Ai, ai! Que belo passeio de barco, hein, meus amigos? Meu Deus, eu cheguei no Polo Nordsons. Eu encontrei outro barco, velho. Podia ter um pouquinho... Podia ter uma maçã ali, né? Para regenerar a minha vida. Ia ser maneiro. Ia ser maneirinho. É, acho que não. Ai, acho que não mesmo, hein? Peraí, peraí. Pera, sopa suspeita? Ai! Não! Você está brincando, velho. Ah, velho. Além de tudo, eu vou ficar tomando dano de Poison. Cara, acabou com a minha vida, velho. Que bosta que eu fiz. Ah, eu estou sem vida, mano. Cara, eu fui procurando maçã dourada, voltei com dois corações e meio, velho. Eu tenho muito azar. Toda a minha sorte do início foi compensada agora, velho. Caralho. É que geralmente esses bagulhos podem dar um efeito bom. Tipo, sei lá. Eu achei que ia ser alguma coisa entre super pulo ou... Respira... Aquela respiração profunda, tá ligado? Respiração debaixo d'água. Pô, se fosse um desses eu estava lindo. Poison. Poison. Foi isso que veio. Poison. Posso morrer, né, mano? Mas isso desde o início? Ora, poxa. Ai, ai, ai. Esses meus amigos portugueses. Ai, ai, ai. Todos loucos da cabeça. Não. O esqueleto olha pra mim. Não, esqueleto. Não brinca não, viado. Vem não. Vem não que eu passei longe. Cara, eu precisava de uma maçã dourada. Só uma, velho. Ai, eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Tem muito bicho aqui. Tem muito bicho aqui. Tem muito bicho aqui. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Desculpa. Desculpa. Ai. Não, 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 não. Não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu desisto. Eu paro, eu paro, eu paro. Desculpa, desculpa. Cadê a minha cama? Eu vou dormir. Cara, eu tô com um coração, mano. Eu tô com um coração, velho. Ai, que tristeza. Calma, eu tenho que ter calma agora. Mano, pera aí, velho. Pera aí, mano. É sério? É sério, cara? Eu tô aqui por causa de uma. Podia ser assim, né? Pra fazer massa dourada. Ia ser tão mais fácil. Ai, eu vou chorar, velho. Eu vou chorar tanto. Vou tentar minerar esse ouro. Eu vou em fundo nesse ouro. Eu preciso de ouro. Não tem mais o que fazer, tá ligado? Se eu der mole aqui, eu morro agora. Eu preciso muito de um ouro. Que medo de tomar dano de queda, velho. Ai, ai. Não. Mano, não, não quero, não quero, não quero, não quero. Eu desisto, eu desisto. Ai, cadê meus amigos portugueses para me darem um ouro? Ora, pois. Não precisava apenas de um ouro, mano. Por que foram roubar o Brasil? Não, eu já sobrevivi bastante. O objetivo era 50 dias. Eu tô no... Eu tô no 2. Eu tô quase. Eu tô com muito medo, cara. De acabar morrendo de um jeito que não dá a vida, tá ligado? E eu vou sair dessa, galera. Eu vou sair dessa. Eu já estive em situações piores. Já fiquei com meio coração antes. Eu sei lidar com esse tipo de coisa. Isso daqui não é nada para mim. A vida, ela põe pedras no seu caminho para você chutar as pedras. Vou chutar as pedras e... Ai. Ai, que é isso? Que é isso? Que é isso? Que que é isso? Onde que eu tô? O que aconteceu? Eu fui engolido. Tô vivo. Que que foi isso? A areia é a... Por que, velho? Ai, cara. Que cagada. É... De 50 dias eu sobrevivi dois. Eu acho que na próxima eu consigo um pouquinho mais, hein? A gente vai evoluindo aí, né? Gradativamente. Ai, cara. Eu tô muito triste que eu perdi tudo. Eu tô muito triste que eu perdi tudo.